A solenidade de diplomação e posse dos conselheiros tutelares de Zé Doca foi marcada com reafirmação da defesa dos direitos das crianças e adolescentes. A prefeita Josinha Cunha fez questão de parabenizar os conselheiros desejando um bom trabalho. Para mim é importante estar aqui junto com eles, dando esse apoio moral para eles e dizendo para eles que tem um ano pela frente de muita luta, de muito trabalho e que nós possamos cuidar das crianças do nosso município com muito carinho e dedicando o amor que eles sempre precisam. O mandato vai de 2024 a 2028. Foram empossados Núbia Rodrigues, Marcelo Vieira, Conceição Sena, Rejane Carvalho e Leudo Pinheiro com seus suplentes. O conselho tutelar é um órgão de suma importância no município, pois ele trabalha na garantia e na defesa dos direitos de criança e adolescente. Eu tenho muito carinho pela população de Zé Doca, por eles terem, sempre que eu me candidato, eles me dão essa oportunidade de me eleger. Então, pela quinta vez, eu estou nessa missão do Conselho Tutelar com muita gratidão no coração. Muito gratificante para nós, quanto o presidente do CMDCA, poder estar trabalhando e realizando um evento como esse, de suma importância para a política pública voltada para a criança e o adolescente do município de Zé Doca. A Prefeitura de Zé Doca tem compromisso em oferecer condições de trabalho aos conselheiros para que desenvolvam um mandato de excelência. A Prefeitura de Zé Doca A Prefeitura de Zé Doca A Prefeitura de Zé Doca